A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fico à distância de acontecer Voltar a casa depois de nascer Há sempre um perigo enquanto der Um pouco mais desejo ou que for Deixo que o tempo enganador Que trago dentro de mim Faço parte de ti Mesmo agora de lá vim Não quero lá voltar Quase tudo o que vejo Fica pouco por contar Vou começando a viagem É o que resta de mim Terminei esta contagem Estou no princípio do fim Enquanto houver Esta vontade de me perder Fico à distância de acontecer Voltar a casa depois de nascer Há sempre um perigo enquanto der Um pouco mais desejo ou que for Deixo que o tempo enganador Que trago dentro de mim Faço parte de ti Nunanaria 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 Enquanto houver esta vontade de me perder Fico à distância de acontecer Voltar a casa depois de nascer Há sempre um perigo enquanto houver Um pouco mais desejo o que for Deixo que o tempo enganador Que trago dentro de mim Faço parte de ti Faço parte de ti Faço parte de ti Faço parte de ti